Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publistar e seja muito bem-vindo a mais um Geek Publistar em vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar da Domino's que lançou uma campanha prometendo 100 anos de pizzas grátis para quem tatuasse o logo no seu próprio corpo e acabou se dando mal. Vamos falar também da Coca-Cola e o McDonald's que se uniram para celebrar os 50 anos do Big Mac e também vamos falar de outra união, mas dessa vez da Maísa com as Casas Bahia para celebrar o dia do cliente. Aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os 3 destaques dessa semana no blog Geek Publistar. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publistar nessa semana ficou o post Maísa e Casas Bahia revivem bom dia e companhia em campanha para o dia do cliente. Qualquer propaganda que envolva Maísa já merece ali pelo menos um pouquinho da nossa atenção. Mas quando as Casas Bahia e a Maísa decidem reviver o clássico bom dia e companhia a gente realmente tem que bater palma. Para celebrar o dia do cliente que acontece agora nesse sábado dia 15 de setembro as Casas Bahia e a Maísa se uniram para fazer uma live no Facebook onde eles iam meio que simular uma volta aí do que seria uma versão Maísa do bom dia e companhia que foi o programa que ela apresentou por vários anos e rendeu alguns dos maiores memes da vida dela. Nessa live as pessoas podiam então ligar das suas casas para o bom dia e companhia para participar de alguns dos programas que a gente sempre tentou participar quando era criança e nunca conseguiu. Praticamente como se a gente tivesse uma última chance ali de tentar ganhar alguma coisa. Entre os jogos que eles separaram para essa live foi o jogo da bexiga onde quatro bexigas ficavam ali enchendo de ar e a que estourasse primeiro ganhava e também o jogo da minhoca que lembrava muito o jogo do SBT onde a pessoa escolhia então uma maçã ali numa arvorezinha e a maçã que tivesse a minhoca então era a grande ganhadora. A live foi super bem. Eu não tenho ideia de quantas pessoas eles conseguiram que foi o máximo ali simultâneos mas eu cheguei a ver mais de 25 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo o que eu acho que é um número absurdamente bom se tratando em conteúdo de marca. Se você ainda não viu nada dessa campanha entra no nosso post o link está aí na descrição do nosso vídeo. Em segundo lugar ficou o post Coca-Cola e McDonald's lançam latas especiais em comemoração aos 50 anos do Big Mac. O McDonald's e a Coca-Cola estão lançando mais uma parceria para celebrar os 50 anos do sanduíche mais famoso do mundo o Big Mac. Essa campanha vai trazer nada menos do que uma edição limitada de latinhas exclusivas com o rótulo inspirado no Big Mac. Na compra de uma Mac oferta Big Mac com qualquer refrigerante o consumidor vai levar uma outra latinha de 220 ml que vai celebrar então os 50 anos do Big Mac com essa estampa especial. Essas novas latinhas da Coca-Cola inspiradas no Big Mac vão estar disponíveis nos restaurantes do McDonald's espalhados por todo o Brasil a partir do próximo dia 18 de setembro. A ideia é que elas fiquem até o dia 30 de setembro porém isso vai só até enquanto durar os estoques de 400 mil latinhas que foram feitas para ser distribuídas ao redor do Brasil. Se eles vão conseguir aguentar até o dia 30 de setembro eu acho bastante difícil. Portanto se você quiser garantir a sua latinha eu recomendo que você vá aí nos primeiros dias já logo após o dia 18 se não corre o risco de não encontrar. E como primeiro lugar no blog Geek Publicidade nessa semana ficou o post Dominos lança desafio de 100 anos de pizzas grátis e se dá mal. A Dominos na Rússia decidiu lançar um desafio muito simples para os seus clientes quem tatuasse o logo da empresa ia ganhar 100 anos de pizzas grátis da Dominos. A ideia parece um pouco ambiciosa imaginar que um cliente vai tatuar o logo da sua empresa no próprio corpo só que talvez até a própria Dominos tenha subestimado o seu público. Isso porque depois que eles colocaram a campanha no ar as pessoas saíram loucamente fazendo uma tatuagem do logo da Dominos no seu corpo e enviando para a empresa em busca dos seus tais 100 anos de pizzas grátis. Afinal a gente não está falando de 100 dias de pizza grátis de 100 meses de pizza grátis a gente está falando de 100 anos de pizza grátis isso é praticamente pizza grátis para o resto da vida. Então se for pensar nisso realmente faz sentido as pessoas fazerem tatuagem inclusive se a Dominos quisesse que eu tatuasse na minha teta por 100 anos de pizza grátis talvez eu realmente fizesse isso também. O problema foi que mais de 350 pessoas aceitaram o desafio da Dominos de fazer uma tatuagem no próprio corpo em busca de 100 anos de pizzas grátis e isso trouxe o maior prejuízo para a empresa que decidiu ir para as redes sociais. Então pedi pelo amor de Deus para as pessoas pararem de tatuar o seu logo na pele porque eles não dar conta mais do tanto de pizza grátis que eles iam ter que enviar para as pessoas dali 100 anos. De acordo com a própria Dominos todas essas mais de 350 pessoas que fizeram a tatuagem vão sim ganhar suas pizzas grátis por 100 anos porém quem estava com sucessão marcada para fazer o logo da Dominos teve que acabar cancelando porque afinal se a Dominos for dar pizza grátis para todo esse povo não vai ter nem Dominos daqui 100 anos para contar a história a mais. Esse foi o nosso Gui que gostaram de vídeo no ano de 194 se você gostou desse vídeo dá o seu curtir para a gente aí embaixo se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente para caramba se você não gostou ou tem qualquer feedback para deixar você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandar para a gente nas nossas redes sociais o Geek Oblistário está presente nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter ou Pinterest é só procurar lá por Geek Oblistário e se conectar com a gente se você quiser também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo o nosso site você já conhece é o geekoblistário.com.br lá todos os dias a gente tem diversos posts falando sobre tudo o que acontece de melhor no mercado da publicidade da criatividade e da inovação e aos finais de semana será o nosso Geek Oblistário em vídeo que é esse que você está assistindo por hoje é só eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um abraço e até a semana que vem falou